Por ela eu faço tudo Dou a volta sem pensar Por ela eu imagino Uma grande alaventa Por ela eu até mudo Minha forma de pensar Por ela eu até mudo Não sei, não sei que ela é meu Por ela tem calor Se o mundo me esnovar Por ela eu pulo o muro Se o mundo vai chegar Por ela eu faço inteiro E não quero nem lembrar Esse princípio tudo Esse é o meu jeito de amar Tudo isso que eu fiz Pois só falo O tempo é duro e faz mudar E todo esse amor Um dia pode se acabar Tudo isso que eu fiz Pois só falo Pois só falo Um beijo Eu te lhe dar E o que eu quero é ser feliz Não importa Não importa Esse é o meu jeito de amar E fora euöt E fora eu tenho O que não pode ser O que eu fiz Aqui naquela O que eu fiz O que eu fiz É doida, proida, proida, proida Vamos comer o Glauco Hoje chega eu fico doido a pensar Como fazer pro seu copinho eu ganhar? Você afirma em querer que me prometeu Que nessa pedra rara quem toca sou eu Porque você nunca solta para mim Dizem pra quê que é minha mesmo assim E agora vem com esses papo me falar Que ninguém ela vai poder tocar Eu acho que o que eu fiz por aí eu mereci Nem seja um toque só daqui ou tudo ali Na praça forte vem aqui vamos sonhar Fazer o possível pra ver onde vai chegar pois se derrai Muito bem eu sou feliz mas mesmo assim É tudo que eu sei seguir Na praça forte comigo sonhar Tenho o perdão De repente vai chegar e vai ser Dica que quer Entre em sintonia E faça o que quiser O amor é assim Você toda bichinha linda só pra ler Eu acho que o que eu fiz por aí eu mereci Eu acho que o que eu fiz por aí eu mereci Nem seja um toque só daqui ou tudo ali Na praça forte vem aqui vamos sonhar Fazer o possível pra ver onde vai chegar pois se derrai Muito bem eu sou feliz Muito bem eu sou feliz mas mesmo assim É tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis É praça forte comigo sonhar Comigo sonhar Que no tesão Sem repente vai chegar e vai ser Diga que quer Entre em sintonia Entre em sintonia e faça o que quiser O amor é assim Você toda bichinha linda só pra ler Diga que quer Entre em sintonia e faça o que quiser O amor é assim Você toda bichinha linda só pra ler Tô linda só pra ler Tô linda só pra ler Tô linda só pra ler Toda a vida se trata de Por que que quando é doido tudo fica bem legal? Esquece até das coisas que parecem ser banal Mas sempre demonstramos de um casal interessante Pois as nossas atitudes nunca eram tão constantes A gente ia fumar de um jogo a futebol No fim dessa estrelada só quem via era o sol Você dizia que seria minha fantasia Agora vamos logo não me deixe na broinha Eu vou te dar muito prazer que você vai ter E quando é do amor as coisas deixam te doer Mas ela disse que doeu Que comigo ela não quer mais nada Mas ela disse que doeu Que comigo ela não quer mais nada E agora eu vou recontistar o amor dessa menina Ela disse que doeu E ela disse que doeu Ela disse que doeu Ela disse que doeu Digo eu Mas eu disse não dói Até hoje eu não acredito que o culpado aqui fui eu Pois fui com tanta calma mesmo assim ela doeu Que eu olho para a lua e tudo fica a explicar Que um dia com certeza esses momentos irão voltar E essa coisa feia que ela falava Quando vi a minha fiava pendurada na minha calça Ela só suava o tamanho da malvada Manda eu tomar bomba bem na porta da gravata Isso é constrangedor, é coisa de doido Mas hoje estou sofrendo pela falta desse amor Mas ela disse que doeu Que comigo ela não quer mais nada Mas ela disse que doeu Que comigo ela não quer mais nada E agora eu vou me conquistar O amor dessa menina Ela disse que doeu Ela disse que não dói Ela disse que doeu Ela disse que não dói Ela disse que doeu Eu sinto eu Mas eu disse que não dói E não dói E não dói Não dói Eu nunca tive medo De ver você surgir De olhar pra mim sorrir Mas tudo vem com tempo E tudo vai mudar Eu nem irei notar Como é que vou pensar em você Como é que vou lembrar Que você não dá Você não está mais aqui Mas tudo vem com tempo Enquanto o sol nascer Pra mim e pra você Saudade está demais Não vou mais aguentar E verá se não dá E verá se não dá E como é que vou pensar em você E como é que vou lembrar Que você não dá Você não está mais aqui E que isso porque você não dá Saudade tá demais, não vou mais aguentar Viver assim não dá Mas tudo bem, só o tempo e todo o sol nascer Pra mim e pra você Como é que vou pensar em você? Como é que vou lembrar de você? Não dá, você não está Mas tudo bem, só o tempo e todo o sol nascer Se nana foi um sonho, nem de sonho eu vou viver Buscando meu passado até o dia amanhecer Foi no pisca dos olhos, ela desapareceu Meu coração por ela, coitadinha, até morreu E as coisas acontecem e eu nem pude perceber Que o que eu sentia era forte pra valer E tudo que eu faço é pra com ela eu ficar Me dá mais uma chance e dessa vez não vou errar Porque nana, por que você não dá Uma chance pra eu te encontrar Não vá ficar a pensar Que eu quero você pra te zoar Eu sei que é estranho pra você me entender Mas esse é o meu jeito, o que é que eu vou fazer? O tempo que não te vi na memória ele ficou Pois o que eu queria era uma noite de amor Com a cabeça longe eu pensei em tudo que não fez Lembranças de um momento de uma vida bem feliz Agora para e penso, nem imagino onde ela está Eu sei que ela tá longe, mas um dia eu vou achar por quê Nana, por que você não dá Uma chance pra eu te encontrar Não vá ficar a pensar Que eu quero você pra te zoar Eu sei que ela tá longe, mas um dia eu vou achar Eu sei que ela está longe, mas um dia eu vou achar Na, na, por que você não dá? O mais chance de eu te encontrar Não vá ficar a pensar Que eu quero você pra te joar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Peguei o telefone, liguei pra Louristar Queria essa noite com ela ficar Que coisa tem a mim Meu pai ouviu, é meu fala Então tomei banhão, fiquei muito cheiroso Saí na rua, soltando os gastos A vizinha me olhou Lembrei que ela me deu Saí voado doido, me atravessei esquina Senti que tava perto do meu mapa mina Ela estava lá Era minha loirinha E ela... 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 Parei na frente dela, fiquei bobo olhando E ela me perguntou por que eu tava suando Não soube responder Dizia coisa sem saber cabelo na cintura Com a unha feita, essa galega linda Ela me careta, não vou mais aguentar E o trem já tá pra aumentar Bateu a porta forte, me colocou pra dentro Dessa noite me deu, nunca me arrependo Minha grana eu vou soar Só pra com ela eu ficar Só pra com ela eu ficar Só pra com ela eu ficar Mais um dia ela sumiu Onde que ela deve estar Mais um dia ela sumiu Ela quis me abandonar Mais um dia ela sumiu Onde que ela deve estar Mais um dia ela sumiu Onde sabe alugar Mais um dia ela sumiu Estar Com ela eu quero gritar Até o mundo acabar Eu quero a minha noite 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a merda fechar por você, só assim pra eu perdoar Não quero nem saber, você quem quis assim Comigo é tudo duro, amolecer no poder Pega aqui, não, não, não E pega aqui, sim, sim, sim Safado Zé Ruela, nunca me falou dela Chegou bem de mansinho e mexeu nas minhas panelas Em situação que eu tô, o amigo me ladrou Pegou nas coisas delas, muito forte ela Já deixou, até que eu tô feliz Diferente de alguém, que pra voltar comigo tem que pegar no neném Então ela me viu, ela olhou e sorriu Com cara de temgota, ela queria tudo Mas não, pega aqui, não, não, não E pega aqui, sim, sim, sim E tudo vai mudar, vai acontecer Desta vez você vai ver E o que aconteceu, não é pra entender Quando bate é pra valer Quando vem é pra valer Tudo vai mudar, vai acontecer Desta vez você vai ver E o que aconteceu, não é pra esquecer Quando bate é pra valer Quando bate é pra valer E pra você Eu fiz um dia ruim Você vou mostrar o que tem Aqui no coração E pra você Eu fui um idiota Assim só pra fazer Você sempre sorrir Sempre sorrir Se lembrar de mim Pois sei que assim Eu vou te ganhar Vou te ganhar Te conquistar Pois sei que amar Não é fácil Não é fácil assim 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 E o tempo foi passando Quando um dia eu me notei Ficava sem fazer nada de bobeira Eu não comia ninguém Por isso me rebosava Me pensava em que fazer Olhava pra todo lado E só via fogo na TV E assim juntava tudo E o sol a derreter Na mente não tem nada Achei melhor voltar pra TV Mas algo veio estranho E não sei me explicar Eu acho que é hoje o dia O meu dia de se apaixonar Senti passar o cheiro e olhei Era, ela, acho que eu encontrei Senti passar o cheiro e olhei Era, ela, acho que eu encontrei Fui nela, correndo Pra ver no dia tá E os olhos, temendo Será que vai rolar? Direto, de perto Um beijo nele eu dei Senti passar o cheiro e olhei Senti passar o cheiro e olhei Era, ela, acho que eu encontrei Senti passar o cheiro e olhei Era, ela, acho que eu encontrei Senti passar o cheiro e olhei Era, ela, acho que eu encontrei 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 Eu acho que eu encontrei Encontrei Eu acho que eu encontrei Senti passar o cheiro e olhei Eu acho que eu encontrei Era, ela, achei Encontrei Eu acho que eu encontrei Porém